Não, 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 não tem pra onde ir Nem pra onde correr Quando o dia que chega, vamos quebrar o lado B Uh, 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 demorou! Quando o dia, quando o dia, quando, 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 quando o dia que chega Vamos quebrar o lado B Uh, 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 não tem pra, não, 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 não tem pra onde ir Nem pra onde correr Quando o dia que chega, vamos quebrar o lado V Quando o dia, quando o dia, quando o dia, quando o dia que chega não temps Quando, quando o dia, quando o dia, quando o dia quando o hora que chega vamos quebrar o lado B Quebrar! Uh! Quebrar! Não tem pra onde ir Nem pra onde correr Quando te ir Que chega vamos quebrar o lado B Uh! Quando te ir Quando te ir Que chega vamos quebrar o lado B Quebrar o lado B